Bom, neste exercício vamos ver um comando muito simples, que é o comando free transform. Eu tenho um documento aberto, vou criar um novo layer, venho aqui à minha Rectangular Marquee Tool, não, vou antes à minha Elliptical Marquee Tool, vou desenhar uma Elliptical, agora vou clicar na tecla Shift para adicionar uma nova seleção, e vou dar uma cor, vou dar um vermelho. E vamos então agora ver o comando transform. O free transform, podemos acionar este comando através das teclas CTRL T. Assim que eu pressiono CTRL T, reparem que o meu layer, ou mais propriamente o objeto contido no meu layer, ficou compreendido entre esta caixa com todos estes pontos de arrasto. Reparem, no formato do cursor, mais uma vez, é muito importante aquilo que o cursor nos diz, acerca daquilo que podemos fazer. Reparem o que acontece se eu chegar o cursor aqui. Vejam agora se eu chegar o cursor aqui. Reparem como muda aqui. Aqui volta a mudar. E assim sucessivamente, em cada um destes ângulos, destes quadrados, o cursor muda. Se eu passar o cursor para dentro do objeto, para dentro desta caixa, reparem que ele assume a fórmula, a forma da Move Tool, que me permite mover o objeto para onde eu quiser. Aqui, reparem, eu posso encolher, esticar o meu objeto na horizontal. Aqui eu posso encolher, esticar, encolher o meu objeto na vertical. Em cada um destes quatro cantos, eu posso esticar o meu objeto, reparem que me permite todo este conjunto de funções. Se eu quiser reduzir este objeto proporcionalmente, ou seja, tanto em altura como em largura, só tenho que primeiro clicar na tecla Shift e depois então arrastar. E reparem que por mais que eu tente ir para qualquer um dos lados, ele só me permite aumentar ou reduzir proporcionalmente. Isto sempre com a tecla Shift clicada, certo? Reparem agora que o cursor do lado de fora e nos cantos assume esta forma curvilínea. significa que me permite rodar o meu objeto. Reparem também, à medida que eu vou rodando aqui em cima, vai variando o número de graus. Reparem. Menos 160, menos 130. Vamos agora para os 0 graus. Reparem. 0 graus. Vou poder rodar para o lado negativo, rodar para o lado positivo. Portanto, eu consigo sempre, se eu quiser chegar aqui e pôr 45, reparem, automaticamente ele me rodou 45 graus. Se eu chegar aqui e pôr 0, ele automaticamente me aceita. Para validar o fim da minha transformação, vamos imaginar que eu queria fazer isto e isto. Para dizer ao computador, sim senhor, é esta a transformação que eu quero, ponto final. Temos que vir aqui a este símbolo, commit transform return, clicar aqui ou na tecla return e a transformação foi aceita. Mas o nosso free transform, obviamente, não se fica unicamente por aqui. O nosso free transform também pode ser encontrado aqui no menu edit. Reparem. Cá está. Free transform. Vejam as teclas de atalho. Control T. E imediatamente a seguir temos o transform. E dentro deste transform, há todas estas possibilidades. Eu vou fazer a mesma control T, para vocês verem, control T. E cá está a minha seleção à volta do meu objeto. Se eu agora for ao, reparem que está aqui marcado free transform. É o que está ativo neste momento. Mas se eu vier aqui ao transform e escolher, por exemplo, esta rotate. Reparem que ele agora, aqui, já só me permite rodar. Já não me permite esticar, encolher. Só me permite rodar onde quer que eu vá. Certo? Se eu voltar ao edit e vier ao transform e escolher, por exemplo, Distorts. Reparem que em cada ponto onde eu vá, eu tenho sempre a forma do move tool. Significa isto que eu posso distorcer, a meu belo prazer, este objeto. Reparem. Vamos voltar de novo ao transform. E vou novamente ao rotate, só para vos clarificar uma questão. Vamos ver aqui. Se eu vier ao rotate, a única coisa que me permite é rodar. Reparem. Rodar, mas, atenção, a partir deste centro, deste ponto que está aqui no centro. Se eu clicar no ponto e o deslocar, por exemplo, para aqui. Reparem agora. Eu, ao rodar, estou a rodar sobre aquele ponto. Veem como a rotação é completamente diferente. Se eu vier para aqui. Reparem. Se eu depois fizer isto. Portanto, também há esta vertente. Eu vou fazer OK. Digamos que este era o objeto que eu queria. Vou novamente fazer CTRL T. E vou novamente ao edit. E desta vez vou fazer Perspective. Reparem. O que é que acontece se eu vier aqui ao meio. Reparem agora o que é que acontece se eu vier a um dos extremos. Como vêem, esta eu não posso encolher. Só posso vir para um lado ou para o outro. E nestes extremos posso abrir ou fechar. Este é o comando. Perspective me dá perspectiva. Mas ainda há aqui um outro. O SKILL. Vamos ver o que é que faz o SKILL. Reparem. O SKILL permite-me deslizar para qualquer um dos lados. Sobre cada uma destas quatro linhas. Se eu pegar nos pontos, posso igualmente mexê-los. Portanto, este comando. Reparem. Isto é uma questão de vocês depois praticarem cada um dos comandos com calma. Tentarem perceber o que é que cada um faz. Reparem. E por fim, ainda temos aqui um outro. Que é fantástico. E que é o WARP. O WARP Tool é uma nova ferramenta que vai com esta edição do Photoshop do CS2. No CS1 não existia. E no WARP Tool eu consigo agarrar e reparem. É absolutamente fantástico. Eu posso dar a forma mais esquisita pegando em cada um destes handles. Eu vou fazer OK. Para vos mostrar melhor o WARP Tool. Eu vou deitar fora este layer. Vou criar um novo layer. Venho a Marky Tool. E vou dar cor. ALT DELETE. Cor do Foreground. CTRL D. Selecionar. Venho aqui ao Edit. Free Transform. WARP. Reparem. Olhem bem. Para esta pequena maravilha. Um. Que tal. Vejam. A simplicidade. E depois aqui posso. Tranquilamente. Dar a forma que quiser. Reparem. De um retângulo. O que se pode fazer. O que se pode fazer. Vou ainda deitar este de fora. Criar um novo layer. Venho aqui de novo a Marky Tool. Vou fazer assim uma coisa pequenina. E em vez de uma cor sólida. Vou lhe dar. Um. Gradient. Cliquei na ferramenta. Gradient Tool. Também posso dar através da letra G. Venho aqui em cima. E vou escolher. Por exemplo. Preto para o branco. E. Cliquei. Dei o meu gradiente. Vou fazer. Ctrl D. Vou. Ampliar um pouco. Para verem melhor. Reparem. Já está cá o meu gradiente. Se eu vier aqui agora. Transforme. E. Warp. Reparem. Como eu tenho. Olhem bem. Vão vendo o que se passa aqui. Reparem. E depois. Reparem. Que aqui no meio. Eu também posso jogar. Reparem. Como eu estou a puxar o ponto. preto para baixo, e agora vou puxar aqui o branco para cima, vejam, e portanto é absolutamente fantástico aquilo que eu consigo fazer com o Orpto, depois, reparem, Ctrl T, de novo, se eu quiser esticar, se eu quiser fazer uma perspectiva, venha uma perspectiva, reparem, se eu quiser fazer um Distorts, como vêem, é absolutamente fantástico aquilo que tudo aquilo que nós conseguimos fazer com a ferramenta Free Transform. Tentem manusear esta ferramenta, eu se fosse a vocês, perdia uns minutos bem largos a tentar perceber, criem mais do que um Layer, dois, três Layers, deem cores diferentes, usem a ferramenta, ela está aqui, reparem, no Edit, Free Transform, Transform, treinem muito, vejam bem as possibilidades, não se esqueçam, também podemos aqui usar o Rotate 90, reparem, rodou 90 graus, se eu vier aqui e disser Rotate 180, rodou 180, se eu vier e disser 90 CCW, no sentido contrário aos ponteiros do relógio, reparem, o preto ficou desta vez para baixo, o branco ficou para cima, se eu vier ao Edit e no Transform disser Flip Horizontal, reparem, que ele mudou absolutamente de lado, foi como se rodasse 180 graus na horizontal, se eu disser Flip Vertical, reparem, que o preto voltou para cima, o branco voltou para baixo, portanto, como vêem, temos aqui uma ferramenta pudrosíssima, que nos permite transformar um objeto e dar-lhe as mais variadas formas, como já vos pedi, dispendam algum tempo com esta ferramenta, treinem-me bastante, que é para mais tarde podermos avançar para outras ferramentas. Vou ficar por aqui, até à próxima lição, despeço-me com amizade.